Também não! Cuidados antes! Dá-me! Dá-me! Então anda! Ah! Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Chuta! Chuta! Não! Não! Estou bonita! Eu tirei um gajo também! Não sabes! Não sabes! Não sei o que é! Ah! Sucação vaginal aqui! Ah! Ah! Se falhava! Cala-te, pá!